Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos a mais uma receita hoje, gente. Na verdade, vou fazer várias receitas. Agora, nós vamos montar primeiro duas tortas de legumes, tá? Que é vegetariana. Então, nós vamos montar duas tortas, que é o princípio, agora, o começo que nós vamos fazer, tá? Então, eu tenho abobrinha, tem cenoura, azeitona, milho e ervilha, tomate e cebola, tá? Eu tenho pra nós poder fazer. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos temperar os legumes. Então, nós vamos temperar. Nós vamos colocar um pouco de cenoura aqui, tá? Abobrinha. Nós já vamos temperar, que dá pra duas tortas, já. Tô achando que não vai nem caber aqui. Eu vou separar aqui, gente, e vou temperar na bacia. Então, meus amores, ó, aqui tá a cenoura e a abobrinha, né? Você rala elas, ó, elas ficarem assim. Ou do jeito que você achar, que deve fazer, tá? Você vai colocar um pouco de tomate, ó, um pouco de cebola, aqui. Então, aqui é pra duas travessas grandes, que a gente vai fazer vegano, tá? Um pouco de azeitona, um pouco de milho e ervilha, você vai pôr, tá? Aqui nós vamos colocar ervas finas. Aqui nós vamos colocar um sazão, tempero pronto. Eu gosto de usar muito aquele tempero do Edu, mas o meu acabou, então eu vou usar esse daqui. Um pouquinho de calabresa, você coloca. E nós vamos colocar um pouco de sal. Mas tudo é a gosto, gente, ó. Tá? Porque a massa, nós já vamos fazer a massa já com sal também. Aqui nós estamos preparando o recheio, tá? Aí vamos colocar um pouco de azeite. E vamos misturar bem. Então, aqui, essa quantidade, gente, ó. É duas abobrinhas médias e duas cenouras grandes, tá? Pra duas tortas. E se você gostar, você pode acrescentar palmito, você pode acrescentar champignon, titachi, o que você quiser, tá? Você pode acrescentar nesses veganos. Então, agora nós vamos preparar a massa. Então, meus amores, ficou pronto os legumes que nós já temperamos. E agora nós vamos fazer a massa. Vou usar três ovos. Pra fazer a massa. Essa, todas as tortas, a base da massa, gente, é a mesma. Só muda os recheios, as coisas que você quer colocar, tá? Então, eu vou colocar, ó, 500 ml de água. Menos de uma xícara de óleo. Você vai colocar. Nós vamos pôr pra bater. Então, meus amores, esses ingredientes que eu coloquei no liquidificador é pra uma receita. Agora, você vai acrescentar três xícaras de farinha de trigo, tá? Você vai acrescentar. E vamos bater. E vai batendo. Vai batendo bem até você ver que a massa foi bem, tá? Então, meus amores, eu acrescentei mais meia xícara de água, tá? Pra ele poder bater mais leve. E agora, nós acrescentamos uma colher de fermento. E essa base dessa massa vai ser pras duas tortas de legumes, tá? Eu coloco uma colher bem cheia de fermento. E dá uma leve batida, ó. Pronto. A nossa massa tá pronta. Ah! Vou ter que dar uma leve batida, porque eu esqueci de colocar o sal. Né? Coloco uma colherinha de sal. Agora, você vai colocar um pouco de massa na travessa. A gente não vai fazê-la tão grossa. Se sobrar massa, a gente já aumenta a massa depois. E... Ó. Agora, você vai com a mão mesmo, vai arrumando, ó. Os legumes, ó. E aí, vamos lá. Vocês vão calcular meu. E aí, vamos lá. E aí, vai tudo? E aí, vai tudo? Você vai acrescentar um pouquinho de massa por cima, leve um pouco. Pouca massa você vai pôr, tá? Porque você vai querer que ela fique um pouquinho de legumes por cima, pra ficar bonitinha, né? Não é pra cobrir tudo. E agora você vai levar pra assar no forno 180 grãos, tá? E nós vamos montar a outra. Então, meus amores, eu fiz a outra massa, ó. E agora você vai, ó, preparar, tá? Agora você vai colocar os legumes. Você viu que dá uma torta, né? Duas, esses recheiros. Duas tortas bem generosas, dá, viu? Duas tortas bem generosas, dá, viu? Duas tortas bem generosas, dá, viu? Se sobrar alguma massa, gente, não se preocupa, Porque depois você vai bater outras, nós vamos fazer mais tortas. Então, não se preocupa. E agora é só levar pra assar, gente. Então, ó, pra vocês, eu vou levar no forno 180 graus, as duas, passar, tá? Então, meus amores, olha as tortas. Como assou, como ficou douradinha, bonita, ficaram maravilhosas. Nossas tortas veganas. Então, eu espero que vocês tenham gostado das receitas, ó. São mais umas receitas de tortas veganas maravilhosas. Das delícias da Ivonete, gente. Beijos. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.